RECADO DE DEUS Olá, meu filho, quero que saibas, através destas palavras que vou te falar agora, que te amo, que te dou atenção e que cuido de ti, mesmo que, por algum motivo, não estejas percebendo. Às vezes, aos teus olhos, pela urgência que tens de seres socorrido, pensas que estou distante. Entretanto, estou mais perto de ti do que possas imaginar. Te guardo debaixo de minhas asas sem cessar, mas quero que compreendas que, enquanto viveres em cima desta terra, terás de passar por provas de fogo e por terríveis aflições. Por guerras e tempestades aparentemente devastadoras. Contudo, podes acreditar, não permitirei que pereças e ainda farei que saias de cada luta e de cada adversidade muito mais forte e confiante do que quando entraste em cada uma delas. Eu ouço os teus pensamentos, clamores e orações. Sei de cada angústia que visita a tua alma. Conheço todas as tuas alegrias e tristezas. Enfim, meu radar celestial nunca te perdeu de vista. É semelhante ao soldado que foi para os campos de guerra e pensas que jamais voltarás para casa com vida. No entanto, eu te garanto que vencerás todas as tuas batalhas, porque eu pelejo contigo em cada uma delas e no tempo certo retornarás ao lar celestial, triunfante, onde comigo habitarás por toda a eternidade. Nunca permitirei que teus esforços sejam em vão. Te abençoarei por cada ato de justiça, por cada boa obra que fizeres e jamais te abandonarei só porque cometeste alguma falha durante tua peregrinação aqui neste mundo de dores e enfados. Eu cuido de ti. Eu sempre cuidarei de ti. Sei que já te sentiste desprezado por alguém e humilhado por não teres a bastança nesta vida. Porém, eu, o teu Senhor, te amo pelo que és e não pelo que tens. Por isso, continua confiando na minha palavra. Ela te sustentará, conduzirá, consolará e te curará as feridas sempre que necessário. Sei que tu me amas e amas ao teu próximo. No entanto, neste momento, quero te pedir algo de grande relevância e importância. Ama a ti também. Te valorizes na minha presença e na presença dos outros. Olha no espelho e conversa contigo mesmo e fala assim Vencerei, vencerei porque Deus está comigo. Vencerei porque tudo posso naquele que me fortalece. Vencerei porque minha espada não está enferrujada e o inimigo não tem qualquer tipo de poder contra mim. Vencerei porque Deus já fez de mim um soldado vencedor. Vencerei porque Deus já fez de mim um soldado vencedor. Vencerei porque Deus já fez de mim um soldado vencedor.